...total, não só conhecida, pensa-se que demorará cerca de 480 anos a ser identificada. Contudo, com novos métodos, nomeadamente de tecnologia molecular, pensa-se que será possível antecipar este prazo, claro, sempre limitado pelo trabalho do campo, que é feito por cientistas e agora cada vez mais por cidadãos, em projetos de cidadãos, nomeadamente nos Estados Unidos, bastante implementados. O código de barras é, então, uma novidade, digamos assim, na identificação das espécies e que permite, de facto, facilmente, uma espécie que corresponde um código, vem ali para uma espécie, o código de barras desta espécie da venda, e, portanto, é uma pequena sequência de DNA num determinado gene, como vêem num gene mitocondrial ou de cloroplasto, mitocondrial no caso de células animais e cloroplasto nas células vegetais, geralmente é usado. O gene, como ali vêem, responsável pela produção da subunidade 1 da oxidase e citopromucir, no caso dos animais, no caso das plantas não é tão consensual, há vários genes que têm sido usados, por vezes, a combinação entre as que aparece na imagem, o RPCL e o MATK, que é de Ribeiro de Vosfato. Ora bem, porquê é que é importante este código de barras e porquê é que poderá ser interessante falar-nos aos alunos num décimo ano? Porque agora está na moda falarmos de pecado é que andamos a comer, não é? Que peixe é que comemos? Se são espécies da extensão, não serão? Neste momento, o único controle que existe relativamente a isso é o tamanho. Se são peixes demasiado pequenos, se são maiores e, portanto, a limitação na ingestão de determinadas espécies tem sido muito pouco efetiva. No caso de ser possível usar esta forma simplificada de sequenciação, porque é uma pequena pressão de DNA que falamos e, obviamente, isto ainda não está, não está, que eu sei, até o momento, implementado, mas o objetivo final é, de facto, que haja mecanismos contáteis para que isto seja possível fazer em campo. Neste site, vocês podem ver iniciativas a nível internacional, nomeadamente em Nova Iorque, em que alunos de uma escola secundária descobriram que o peixe que estava a ser consumido ali nos arredores, de facto, não era o peixe que estava identificado no sushi. E, de facto, neste bode, que é o Barcode of Life Database, que vocês que têm depois o link, que eu disponibiliza, desarei, claro, o PDF da apresentação, é possível inserir sequências de DNA para verificar se estamos a falar de uma espécie nova ou de uma espécie já conhecida e, para quem não tem sequências propriamente para inserir, em termos de sal de aula, é muito útil introduzir o nome da espécie e verificar características da espécie e distribuição geográfica mundial da mesma espécie. Estes são os mecanismos que existem em termos de protótipo para a identificação no local, portanto, em termos de controlo de espécies em extinção, eventualmente, de ser comercializadas no mercado, num restaurante, etc. A pergunta, a questão do problema que se tinha colocado aos alunos era qual a necessidade de conservar a biodiversidade, se temos milhões e milhões de espécies, de facto, a necessidade é que podemos estar a viver uma sexta extinção em massa, segundo alguns autores, uma vez que a taxa de extinção tem sido muito superior, cerca de 10 ao cubo, portanto, muito superior ao que seria esperado, de acordo com o registro fóssil, na mesma proporção. Portanto, os alunos relacionam estes dados de taxa de extinção que lhes é dada com a ideia, que é definida por alguns geólogos, de uma classificação, portanto, uma definição de uma nova era de tempo geológico. Eu acho que isto é interessante falar aos alunos, é relativamente novo. Então, este é o outro site que lhes dá nesse webquest dos colegas, já está disponibilizado na Casa das Ciências, que eu elaborei, portanto, sobre extinção de espécies. Baseia-se fundamentalmente neste site da lista vermelha das espécies, portanto, em listos de extinção. Podem consultar, tem sempre uma espécie do dia, introduzindo o nome das espécies, dá um estatuto de conservação, um monumento e um mapa mundial de distribuição da mesma espécie. Então, a extinção em massa, a nova era que é proposta, então, por estes autores, é o Antropocémio, que seria o período de tempo em que vivemos atualmente, em que a maioria dos processos biológicos são dominados por um ser humano, e por isso a designação de uma nova era, e que está em discussão pelas unidades certificadoras, em vez de estratigrafia mesmo. Pronto. A justificação deste tipo de implementação, quando estamos por exemplo, para os alunos têm várias vantagens, já foram aqui discutidas, é o que moveram o papel aqui, ainda tem aqui, orientaram o raciocínio sobre uma dada de questão de problema, que pode ser mais fechada ou mais aberta, se é uma resolução mais simples ou mais complicada. Mobiliza os conhecimentos já adquiridos, fomenta obviamente o teste de hipóteses que têm de ser colocadas antes, é interessante perguntar-lhes o número de espécies que eles pensam existir, não conseguem minimamente chegar a um valor aproximado, como é óbvio, não é? Pronto. E ficam a perceber a dimensão que estamos a falar. Permite o desenvolvimento de uma capacidade de implementação, a aprendizagem também é facilitadora de vários, de vários, precisam-lumos, alguns que, apesar de notas não serem tão bem classificados na avaliação, quando chega a este uso de tecnologias, nota-se um bem completamente diferente, e isso é interessante, portanto são mais visuais, eventos assim, e gostam de fazer mexer em computadores. Há claras vantagens com a opção, permite identificar o raciocínio dos alunos e facilita uma reflação para a prática do cedo. No meu caso, como estou a realizar o estágio, portanto a versão do estágio atual do mostrado de ensino, é bastante útil. E pronto, e aqui, com os agradecimentos à escola e às referências, se quiserem, obviamente parece que estamos a perceber, mas eu vou disponibilizar o PDF para depois que eu caia no site, está bom? Obrigado.